Todo dia ver mais um pouco da estrada Todo dia ir além da caminhada Todo dia ser melhor do que antes E compreender a força dos instantes Quem tem medo de crescer Vive sempre no sofrer Quem não se entrega ao bem Sofre muito também Todo dia ir adiante um passo E se não perceber que nada é fracasso Vai se entediar, perder o sentido E para aliviar é preciso ouvido Para ouvir o inesperado E para ser sensibilizado E para quebrar o tédio de verdade Aqueci viver mais a caridade E para quebrar o tédio de verdade Aqueci viver mais a caridade Todo dia ir adiante um passo Se não perceber que nada é fracasso Vai se entediar, perder o sentido E para aliviar E para aliviar é preciso ouvido Para ouvir o inesperado Para ouvir o inesperado E para ser sensibilizado E para quebrar o tédio de verdade Aqueci viver mais a caridade E para quebrar o tédio de verdade Aqueci viver mais a caridade E para quebrar o tédio de verdade